Vamos desenhar o pool em mais uma das suas metamorfoses. Desta vez, vai de pool a bola. Importamos novamente a imagem do pool. Edit, Import Image, Pasta do Projeto, Imagens e escolhemos o pool Cinema 1. Agora, a partir do quadro 7, vamos criar mais 5 quadros-chave. No último, vamos inserir também uma imagem da bola. Edit, Import Image, Pasta do Projeto, Imagens e escolhemos a imagem pool bola. Já temos a primeira e a última imagem da nossa animação. Vamos fazer as intermédias. Começamos por criar as cores do pool. A cor azul do pool é composta por Red, ou seja, Vermelho, que fica a 0, o Green, Verde, a 146 e o Blue, Azul, a 207. Depois, OK. Agora, fazemos o Laranja. O Red fica a 241, o Green fica a 142 e o Blue a 0. OK. Podemos ver as cores que criamos aqui. Por fim, a amarela. O Red fica a 252, o Green fica a 214 e o Blue a 71. E fazemos OK. Como o pool é muito redondo, basta que ele encolhe as orelhas e os pés para ficar uma bola. É essa metamorfose que vamos fazer em vários desenhos. Começamos por verificar se a opção casca de cebola está ativa. Vamos ao quadro 7. Deixamos alguns entre o 1 e o 7 para mostrar mais tempo a primeira imagem. Escolhemos a ferramenta Pincel. Aumentamos o tamanho um pouco e colocamos a pressão a 4,5. Na paleta de cores, escolhemos o azul que criámos e fazemos a barriga do pool, as orelhas e os pés já mais encolhidos que o anterior. Primeiro, fazemos a forma azul em todos os quadros e depois faremos as outras cores. No quadro 8, encolhemos mais um pouco... No quadro 9, ainda mais... E no quadro 10, o pool já é quase uma bola. Agora, vamos voltar ao início e desenhar a parte do amarelo no quadro 7. Selecionamos o amarelo... Alteramos o tamanho do pincel para fazermos o círculo com um só clique. O círculo só irá aumentar um bocadinho. Já podemos aumentar, mas não muito. No quadro 10, mais um pouco... E cá estamos no quadro 11 com o pool bola. Repetimos os passos anteriores para fazermos o círculo laranja. Agora, diminuímos o tamanho do pincel para fazer o centro. O centro azul que nos falta em todos os quadros. Falta alguma coisa? Pois, faltam os círculos das orelhas. Escolhemos o pincel a branco. Ajustamos o tamanho. E vamos fazer os círculos cada vez mais pequenos. Porque ao contrário dos círculos da barriga, as orelhas não se veem na bola. No final, criamos um novo quadro-chave, mais à frente, para prolongar a última imagem. Copiamos o pool bola do quadro 11 e colamos no quadro 16. Podemos ativar o loop, quer dizer, sempre a repetir, desativamos a opção casca de cebola e play. Guardamos o trabalho. File, save as, escolhe a pasta do projeto, dá um nome à tua animação e faz guardar. Não podemos mudar de pasta as imagens que usamos numa animação. Se o fizermos, o pincel deixa de saber onde estão e a animação fica vazia.